Faltar, não faltava nada. Vinho, café e alpargatas. Eu rebolhava minhas patas em gatos e tchacareiras. E só sentia a soiteira era o receber as latas. Bom, gente, vamos ver quem não deixa faltar nada ao nosso programa de hoje. Tudo que envolve esse tipo de coisa, desde a ficha que a gente falava agora, a lata, a medalha, o dinheiro em papel, a moeda, esse é o fundamento dessa instituição. O Numes tem uma ideia de trabalhar também alguns conceitos específicos para que a gente embase isso tudo de uma maneira técnica. Pomba, chassaruel, uéu, 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 colorido tie-dye. Caneta e papel, uéu, uéu, e não sei o que mais. Che, eu chego cheio dos paranauê. Digo oi, oi, galê, namastê. Tá aí. Os integrantes do Museu de Numismática Numes. Yuri Vitorino, Klaus Farina e Máximo Simone. E o músico e compositor Nandico Saldanha. A gente começou o programa de hoje falando sobre a soiteira, ou seja, o relhaço, o golpe que se sentia naquela circunstância de campo, de trabalho de campo que o poeta está nos contando. Só se sentia a parte ruim, digamos assim, era na hora de cobrar as latas. Que latas são essas? De que moeda, de que valor está falando Atahualpa Jupanque quando fala disso? E tantas outras obras que tocam nesse assunto da circulação de valores simbólicos aqui nesse nosso lugar, nesse nosso sul da terra. A gente tem o prazer de contar aqui com pessoas que sabem dessa história, vão nos contar um pouco dessa história. Muito obrigado. Eu que agradeço, nós que agradecemos aqui a presença no teu programa. E tem muito a contar sobre latas e outras coisas aqui. Yuri Máximo Klaus. Para a gente começar, o Museu Numis, Museu de Numismática. O que é essa entidade? O que cada um de vocês faz ali? Qual é o aporte de cada um? Enfim, o que vocês quiserem dizer para apresentar o Numis para o pessoal? O Numis é uma instituição museal, é um museu, que trabalha a questão da moeda. E a partir desse paradigma que a gente chama o pós-custodial, onde o que mais importa é a informação que está contida nessa moeda, é o que nos traz, então, todo o contexto. Eu sou o Yuri Vitorino, sou o diretor do museu. Nós temos aqui o Klaus Farina, o historiador, e também trabalha como dentro de uma equipe que faz toda a leitura desse material. E o Máximo Simone, que é o nosso museólogo, responsável pela instituição. Pois é, você sabe que tem uma coincidência interessante? Não se preocupem, eu não vou dizer isso todas as semanas. Mas hoje eu tenho que dizer, comentei há muito pouco tempo uma estrofe da qual eu gosto muito, que diz assim, moeda que está no bolso, talvez se possa guardar, a moedinha da alma se perde se não se dá. Antônio Machado, um poeta espanhol, andaluz, e, poxa, está certo, mas é só a moedinha da alma que se perde se não se dá? Talvez a moeda, talvez seja da essência da moeda, se não circula, não vale nada, não existe, não serve para nada, a não ser num momento, enfim, demonstrativo, museológico, por exemplo. Mas a função da moeda não é ficar no bolsígio. Como é que foi isso, como é que é isso nesse pedaço de mundo? No Rio Grande do Sul, nesse Prata, na formação desse nosso lugar. Nós não costumamos pensar muito em moeda, a gente lembra do Simões Lopes Neto falando em moedas de ouro, usando determinadas categorias, aqui fala num patacão, ali fala numa libra esterlina inglesa, mas a gente não sabe muito sobre isso. Como é que a moeda andava na nossa história, na nossa formação? É interessante, porque aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem essa proximidade de outras nações, muito próxima, inclusive. E esse trajeto natural do Rio, por exemplo, do Uruguai, que atravessa aqui, banha toda essa extensão, proporcionou que muita prata, por exemplo, de Potosí ou, enfim, lá de cima da Bolívia e do Peru, passassem por essa região aqui. Aliás, depois o Klaus Farina pode complementar melhor esse assunto. A gente fez um apanhado dentro do nosso acervo para poder contar um pouco disso. A lata que agora há pouco tu falavas era justamente usada, de alguma forma, como pagamento para a tosquia de ovelha ou tratamento de gado, esse tipo de coisa. Com o passar do tempo, as instituições ou as fazendas aumentaram e o pessoal que trabalhava na fazenda podia comprar alimento, enfim, dentro do armazém ou do boteco, da própria fazenda. Isso tudo era dinheiro circulante, já que não existia o erário oficial disponível para esse território todo. Uma moeda cunhada dentro de uma estância e que circulava, de repente, dentro daquela estância, talvez um pouquinho mais do que isso, aceita num raio um pouco maior. Exato, os armazéns das cidades maiores aceitavam isso, era um tratado. Tem uma coisa, Yuri, que a gente associa de cara, por exemplo, tem uma obra musical linda, que é a cantata de Santa Maria de Quique, sobre os trabalhadores do Salitre, no norte do Chile, lá no Atacama, e que fala disso, mas fala como uma espécie de submissão e até mesmo de escravização, chamemos assim, não sei se é o mais correto, de trabalhadores em enclaves, às vezes em enclaves estrangeiros e tal, em que o cara não tinha a opção de receber em grana ou em espécie, ele recebia naquelas fichas, naquele vale, daquela instituição e tinha que comprar no armazém do local. Eu não sei se o caso do Rio Grande do Sul teve esse tipo de imposição, como é que é essa história? Teve, teve, até há pouco tempo, até a década de 30 ainda se usava esse tipo de ficha. E não só esse tipo de ficha lata, que a gente citava agora há pouco, mas a própria moeda de fazenda. Com o tempo, eles começaram a recunhar, por exemplo, tem moedas recunhadas, são moedas circulantes que botavam carimbo sobre isso. Uma moeda de mil réis lá, não sei o que, recebia uma marca. Exato, eu trouxe alguns exemplos aqui, depois eu te passo, para a gente poder ilustrar isso. Mas, por exemplo, outras coisas que aconteceram aqui no período Farroupilha, no governo Farroupilha, o pessoal criou algumas cédulas de dinheiro próprio para aquilo. E, supostamente, as moedas foram contramarcadas também. Não se tem a documentação para isso, mas existe dentro da numismática o carimbo Priatini, por exemplo, que a gente tem algumas peças aqui também, que eram moedas de réis carimbadas com aquele tipo de carimbo. Então, a circulação, tanto própria de fazenda, com as latas, as latas são mais antigas. Elas eram feitas de lata, literalmente. Pedaço de telhado que se cortava de forma tosca, e aí se colocava ali uma inicial, algo referente àquela fazenda. Muito tosco mesmo o material. Aqui a gente pode dar uma olhada. A esquila é muito tradicional. Deixa eu mostrar para o pessoal aqui. E aí a gente tem alguns exemplos, algumas marcas de fazenda, que esse tema está incluso dentro do museu. Todas essas fichas, enfim, formas de dinheiro, essa é uma peculiaridade, inclusive, do NUMIS, porque isso só vai encontrar aqui. Não existem em outros museus. Nós também temos aqui algumas moedas de prata, algumas, os 960 réis, que é o famoso patacão, que circulou tanto. Isso é uma moeda interessante, porque ela é uma moeda de prata que veio, a prata foi extraída de Potosí ou do México, enfim. E no período do Dom João VI, ele foi recarimbado, foi recunhado, com um valor maior. E algumas outras peças, como uma macuquina, que é interessantíssima essa macuquina, ela cortada a facão de forma muito rudimentar. Aliás, daqui a pouco, quero mostrar para vocês uma canção desse mesmo cara, mas um cara falando em alguém branco, 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 não de tês, de opção política no Uruguai. Um cara branco, lá eles dizem, é branco como o osso de bagual, quando o cara é muito branco. Esse aí era branco como o patacão ilustrado. Ou então. Pegando a prata, ilustrando bem, fica bonito. Fica bonito. Máximo, Klaus, a gente, quem quiser falar sobre isso, a gente também vê muito, quem gosta da história do Rio Grande do Sul e do prata, que as pessoas circulavam com toda a grana que podiam nos objetos pessoais, nos arreios, na faca, no cinto, para além da coisa da moeda, era uma forma de cruzar a riqueza nesse lugar em que, como dizia o Assis Brasil, o contrabando eram os vasos comunicantes de tão importante que era na formação dessa região. Isso entra nessa preocupação de vocês, nessa pesquisa de vocês. Inclusive, havia os cintos que tinham moedas, propriamente, ainda há. Acho que vamos colocar primeiro um pouquinho diferente. O que é uma coleção de moedas e quando ela se torna museu, que é a minha função lá. Então, o que foi feito antes de ser NUMIS? O NUMIS existe, realmente, o museu faz dois anos, mais ou menos isso. Então, foi feito um plano museológico, um projeto para museu, vale por dez anos, mas corrigido em cinco anos, há uma correção. Foi feito isso, porque o acervo do NUMIS chega a quase 10 mil peças. Então, tem que ser feita a documentação peça por peça. Depois, aí foi concretizado. Ele, o NUMIS, como museu, nos filiamos ao IBRAN, que é o Instituto Brasileiro de Museus, que nos reconheceu como museu, e são poucos museus que têm isso, não são muitos, porque o museu precisa ter um museólogo e precisa ter todo esse planejamento, esse projeto. Senão, não é museu. Senão, são prateleiras com um monte de coisa velha, coisa antiga. Então, tem que ter esse reconhecimento do IBRAN. A outra função do museu, do NUMIS, particularmente, é isso que vocês estão falando. A história em cima de cada moedinha. Vocês contaram aí do esquiador, o esquilador da ovelha, que recebeu uma lata? Isso nem eu sabia. Com certeza o Klaus tem uma noção maior. Mas isso é história. Isso não pode ficar só aqui na TVE. Tem que ser colocado para as nossas crianças. Isso é a parte educativa do museu. E para isso que serve o museu. É para você contar a história. E nada melhor do que contar uma história tendo um objeto em que se diz. Olha, essa moeda aqui se chamava tal coisa no ano tal, na época. Por exemplo, o governo Farroupilha, que tem moeda ali do governo Farroupilha. Olha, o Bento Gonçalves usava essa moeda para ir comprar balinha na esquina, coisa parecida. Para uma criança, isto é importantíssimo. E o museu serve exatamente para isso. Eu acho que o Klaus pode corroborar mais sobre essas coisas, porque ele é o historiador. Bom, vamos colocar mais ou menos a coisa assim. O Yuri mostrou ali uma moeda das minas de Potossi. Essa moeda, ela pode... A macuquina, né? A macuquina. Isso. Ela pode nos dar várias interpretações do passado. Uma delas é a relação da prata, por exemplo, com os povos indígenas aqui, no sul. Lá, por volta de 1516, por aí, uma expedição espanhola liderada pelo Desoles chegou até o Uruguai. E, quando eles desceram lá, eles encontraram um machado de prata. Só que eles também encontraram com os charruas e a relação foi inamistosa. O Desoles, coitado, morreu. Não deu muito certo. Não deu certo. Se tenha ou não sido devorado, o fato é que o mataram. Mataram. Aí, quem sobreviveu fugiu. Quando eles chegaram na altura ali de Florianópolis, na região ali de Naufragados, tem esse nome por causa disso mesmo, o navio naufragou. E os sobreviventes ficaram por lá. E o mais conhecido deles é o Aleixo Garcia. Passados alguns anos, o Aleixo Garcia, junto com os indígenas, inclusive até se tornaram parentes, casaram com as índias e tudo mais, eles encontram peças de ouro e prata. Eles falaram, onde é que tem isso aí? Como é que vocês conseguiram isso? Ah, isso é de uns parentes nossos que moram nas montanhas em casas de pedra. Eles estavam falando do Império Inca. E o interessante é que eles dizem que existe um caminho, que é o caminho, que hoje a gente sabe que é o caminho do Piabiru. O Piabiru não era só um caminho, era um dos sistemas de caminhos que os povos indígenas usavam na América do Sul. Hoje, a gente pode, pelo menos, mencionar uns cinco grandes sistemas de caminhos. As Capacanãs, dos Incas, o Iminui, que saia lá de pasto no Equador, ia até o Amapá, o Bairapé, ali da embocadura do Amazonas até a Bahia, e o próprio Piabiru, naturalmente, e mais recentemente foi encontrado indícios de um caminho que ligaria a Lagoa dos Patos até a Rondônia. Quer dizer, os indígenas, eles transitavam pela América do Sul e usavam também as bacias hidrográficas. Isso que é uma coisa interessante. Então, essa relação da moeda com o passado, ela pode ser trabalhada dessa forma também. E é interessante como você está nos trazendo, de uma forma inescapável, a palavra circulação. Quando a gente fala na circulação do bem ou da moeda, do conhecimento, da mercadoria, do que quer que seja, você está falando em caminhos físicos que eram fundamentais nessa época, não havia tecnologia para essa circulação se dar de outra forma, e no tamanho do avanço que os caras tinham para isso. Eu quero mostrar para vocês e para o pessoal em casa essa música que eu trouxe, que fala o seguinte, daquele gaúcho contemporâneo, uruguaio, que, desde Piazinho, ele vai com o pai para os galpões para levantar uns pila extra, vender um pastel, tortinha, aquela torta frita na graxa, que eles gostam tanto, para o pessoal que está trabalhando ali. Depois ele trabalha de Bentivy, na esquila. Sabem o que é Bentivy? Bentivy, aqui no Rio Grande do Sul, é verdureiro. É o guri que fica juntando o esterco da cancha para a cancha ficar limpa. A gente chama de verdureiro. E também de qualquer outra coisinha que surgir ali que ele puder ajudar. Mas ele denuncia, como Aníbal Sampagio sempre faz, o que eu ia fazendo, ia engordando o cinto de latas para o capataz. Vamos ver? Desde Guri vine a dar con mi tata en los galpones E entrou pillado com os pionês A um ordem de entre-a-quedar Pra vender tortas al real Pasteles mate cozidos Que iban engordando O cinto de lata Pra capatar Llamocito fui tratado Oficiar de vente veo Rejuntando el menudeo Me la pasaba encorvado Dispo es álbrete mandado De agarrador le garanto Nunca me han dolido tanto La cintura y el costado Va saliendo del galpón Oro blanco en la majada Con tanta oveja pelada Se regocija el patrón Y echo arco sobre un vellón Bajo el rigor de la zafra Voy redondeando semanas Tijera, charque y pirón Pero el día de llegar De esquilar nuestras ovejas Y aquella esperanza vieja Le hemos de ver madurar Millones ya no serán No visitar para los pobres Ni redondos medallones De unos poquitos Nomás 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 Aí tem uma denúncia Muito clara Sobre o ter e o não ter Sobre a distribuição Irregular de renda Afinal de contas E de riqueza Nenhuma novidade Essa antiga referência É o que a gente vê ainda hoje mas as formas de burlar isso numa sociedade que tinha pouca presença da instituição pouca presença, enfim, do Estado uma sociedade em guerra, uma sociedade com fronteiras móveis as formas de burlar eram muitas uma delas é aquela que a gente comentou os caras meterem toda a riqueza na prata do cavalo no chapeado do cavalo e é muito interessante porque os próprios indígenas acabam se tornando grandes prateiros muito requisitados existe escola de prataria indígena outras são as famosas lendas aquelas da grana enterrada o cara vende uma tropa, não tem banco se viajar com esse monte de dinheiro vão me pegar o que não faltava era bandoleiro pela estrada aí enterra, na tapera embaixo da figueira tem gente procurando até hoje o que vocês me falam sobre isso? tem o pessoal do detecterismo que até hoje busca muito isso e aparece muita coisa com a melhoria da tecnologia moeda, enfim, fichas e muito ouro, muita prata tem acontecido e criado uma polêmica até porque isso a princípio é do governo quando se acha um tesouro tem que se passar por uma análise para ver se isso é passivo de se ficar com a pessoa se isso vai para o governo atenção que pelo que ele está dizendo se acha mesmo se acha se acha então, o que você está dizendo é exatamente isso o tropeiro, seja lá quem fosse ia com as posses e tinha que enterrar porque em determinado momento alguém ia retirar ele não ia andar com prata e ouro assim na época de conflito também enterrava-se o tesouro próximo de árvore próximo de casaria esse tipo de coisa então, existe mesmo é isso uma zona em que circulou também muito pirata muito corsário nessas fozes na foz do Rio da Prata enfim poxa deve ter tido deve ter tido várias situações desse tipo e ainda deve haver eu não quero que saia ninguém comprando pai, picareta e aquele negócio que apita e tal só porque eu estou dizendo isso mas que deve ter deve ter e isso voltando um pouquinho Klaus com relação a coisa dos caminhos que é uma coisa interessantíssima por ali circulavam os chasques do império do império inca do Tauante Sujo e por aí circulava tudo que é tipo de bem tudo que é tipo de informação que está se fazendo um relevo disso hoje um levantamento dessas coisas uma pesquisa o que você pode falar sobre isso? eu trabalho no Museu Júlio de Castilhos e essa pesquisa que fala dos caminhos gerou uma publicação Mito, Lenda e História que é um trabalho que eu publiquei e eu trabalhei com a questão das lendas então nós estamos falando de caminhos estamos falando de intercâmbio esse intercâmbio cultural vai através das lendas uma das lendas mais conhecidas assim que que se fala que se tem existe inclusive pesquisa acadêmica é o caso do Pai Sumé o Pai Sumé é uma figura que surge é uma figura um homem branco cabelos grisalhos compridos barba e túnica que os jesuítas quando chegaram acharam que era São Tomé é uma maneira inclusive de catequizar os casos mas o interessante é que essa figura não é só no Brasil que encontra uma figura parecida no Paraguai uma figura parecida na Bolívia uma figura parecida no Peru com nomes diferentes por exemplo o Viracocha dos Incas ele é uma figura é um deus que tem essa aparência física ele é uma figura parecida com o Pai Sumé na Colômbia temos o Bochica inclusive o desenho que se faz do Bochica é muito parecido com o Pai Sumé então existe várias pessoas que trabalham alguns levantam a hipótese de que talvez em algum momento passado remoto tenham vindo europeus para cá não se sabe se isso aconteceu não existe nenhuma evidência disso mas é interessante que essa figura lendária esteja em vários locais do continente americano agora lembrei que no México também temos o Quetzalcoatl que também é uma figura que é também uma figura uma pessoa branca também cabelos compridos barba então é uma figura que inclusive quando o Cortes chega eles olham são os descendentes do Quetzalcoatl a mesma coisa quando chega o Pizarro no Peru são os Viracochas então eles tem essa questão e a interação de que que alguma coisa por aí transitou lá no Museu Júlio existe uma pedra em formato de pé que foi em torno de uns dois mil anos que deram o nome de Pai Sumé se aquilo foi pensado em ser um pé ou não é outra questão mas o fato é que os indígenas aqui entendiam como Pai Sumé olha só com que tamanho de universo de conhecimento se está trabalhando do que está se falando aqui vocês sabem que na nossa poesia do sul da terra volta e meia o sol e a lua são moedas então quando alguém diz a sol o joga um domingo seu dinheiro em moeda loira em moeda rúbia ou quando o mesmo Aníbal Sampaio que eu falava antes diz assim da lua pálida sucena a moeda de luz rodou pela abóbada azulada o que eu quero dizer com isso o tempo passou o tempo passou a gente teve um papo que poderia durar muitíssimo mais espero que dure em outros momentos eu gostaria além de agradecer a vocês que vocês se despedissem enfim dessem a referência do museu o que vocês quiserem dizer para a gente encerrar então o museu ele está online disponível o acervo todo está sendo migrado de uma plataforma para outra hoje a gente tem cerca de 800 a 900 peças por coleção e pode ser acessado através do do site o numes.mus.br e lá a gente tem todo o tipo de informação sobre isso que a gente conversou e muito mais tem coleções de tudo que é tipo de tudo que é coisa relacionada a isso documentos inclusive documentação também está ótimo Yuri Máximo Klaus muitíssimo obrigado obrigado está aí muito obrigado entesouraram o nosso Cantos do Sul da Terra de hoje a gente vai para o intervalo como sempre e como sempre e também de acordo com a nossa temática a gente sempre procura isso solta o meu gachadinho vamos levar a palavra a uma moeda fria e tormentosa a noite em que zarpei de Montevidéu ao dobrar o cerro atirei do convés mais alto uma moeda que brilhou e afundou nas águas barrentas uma coisa de luz que arrebataram o tempo e a treva tive a sensação de ter cometido um ato irrevogável de acrescentar à história do planeta duas séries incessantes paralelas talvez infinitas meu destino feito de sossobra de amor e de vãs vicissitudes e o daquele disco de metal que as águas dariam ao brando abismo ou aos remotos mares que ainda roem despojos do saxão e do viking a cada instante de meu sono ou de minha vigília corresponde outro da cega moeda às vezes senti remorso e outras inveja de ti que estás como nós no tempo e em seu labirinto e que não o sabes a cada instante Guardo o campestre no olhar Doce e tegeada no pomar Gaita e viola pra lembrar Vida, terra, gente, vou cantar Com a voz do vento sobrevoa Estações no tempo revisitar As canções toadas, evocações Vou criando asas nos corações O pampa sangrando no ritmo da zamba Nos corações o pampa Virando as páginas do velho minuano Escrevo lágrimas de um sul americano Elevo mais e mais meu canto Virando as páginas do velho minuano Escrevo lágrimas de um sul americano Elevo mais e mais meu canto Elevo mais e mais o tambor E tudo a pachamama Transformador Porra lá Seja pra vingar e vai, 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 vai Teleguiar Com a voz do vento sobrevoa Estações no tempo revisitar As canções toadas, evocações O criando asas nos corações O pampa sangrando no ritmo da zamba Nos corações o pampa Sangrando no ritmo da zamba Em um bombo leguero Son os sonhos Ancestros Pensamento vai lejos Sinto muito Lo siento Virando as páginas do velho minuano Escrevo lágrimas de um sul americano Elevo mais e mais meu canto Virando as páginas do velho minuano Escrevo lágrimas de um sul americano Elevo mais e mais meu canto Elevo mais e mais o tambor Vida, terra, gente Vida, terra, gente Absolutamente marcada e contramarcada Pela condição fronteiriça Será que não é essa a nossa grande moeda? Alguém em casa pode achar isso meio sacrilégio Misturar esses valores tão fundamentais com a moeda Mas, poxa, a gente estava falando de moeda até agora Num sentido muito amplo E agora a gente recebe esse punhado de belas moedas Do Nandico Saldanha Muito obrigado, cara Poxa, que alegria Esse entrói está aí Demetrio, um prazer Estar aqui na nossa TV Nossa querida TV pública Nesse programa maravilhoso Dos cantos do sul da terra Cheio desses símbolos atrás de nós Esse cenário lindo Emocionante estar aqui Onde passaram vários amigos Vários colegas de arte E é sempre uma aula para nós Ouvir teu programa Desde a rádio sou teu ouvinte Quando morava em Porto Alegre ainda E agora venho desde Uruguaiana Lá da fronteira Para vir abrir o canto aqui Como diria o meu mestre Que bom, que bom Que prazer nosso Enfim, que a gente tenha conseguido Fazer esse encontro É só o primeiro Tem Eu não sei se uma passagem Desse teu tema Fala Associa a geada ao doce O doce da geada no pomar Algo assim Sabe do que eu pensei Nesses dias feridos? Eu penso muito nisso Quando o cara entra no mato E se vê envolvido Por um cheiro doce No início eu não sabia O que era aquilo É quando a geada queimou o guaco A geada queimou o guaco de manhã E tu entra um pouquinho mais tarde E tem aquele bafo De doçura no ar Quem está cozinhando algo doce ali? É a geada que cozinhou É a própria natureza Gostei dessa coisa tão áspera Tão dura que pode ser O frio Associada à doçura E ao pomar Tem um pouco disso Nessa tua composição Que busca Busca ou tem Tu vai nos dizer Uma sofisticação Uma sofisticação melódica Uma sofisticação de proposta De linguagem Extremamente particular Original E algo De áspero E de doce junto Como é que tu falaria Do que tu fazes? A gente sente essas coisas Tudo junto Vem as linguagens Eu gosto de misturar linguagem Porque elas já vêm misturadas Quando a gente usa elas E esses paradoxos Da dor sempre presente Mesmo em coisas Que a gente exalta É algo que está sempre Lúcido Quando a gente vai Criar algo Enfim A gente vive nessa gangorra Eu acho De alegria E tristeza De encantamento De desencantamento Essa canção Vida até a regente Que eu procurei Nessas três palavras Enfim Resumir a canção toda Eu tenho a melodia Faz um bom tempo Já que eu Tinha ela Fiz algumas letras E perdi Em algum celular E coisa E Eu queria falar Sobre o telurismo Assim O apego à terra E Acabou que quando Fez a partida dele O Zé João Que é um gaiteiro De Santo Antônio da Patrulha O pai do Zelito Ele morava nessa localidade Lá Do Campestre Em Santo Antônio da Patrulha Um lugar muito lindo Assim Que tinha um pomar Centenário E E Quando o Zé João partiu Me veio A relação dele Com aquele Campestre Com aquele lugar ali E Ele era um guasqueiro De mão cheia E vivia ali Naquela solitude dele No Campestre Em Santo Antônio da Patrulha E aí Me veio o estalo Assim A partir do Do Grande Zé João O Zelito veio aqui E falou sobre o Campestre Olha isso Foi muito legal Quem é que lembra disso Quem não lembra Não se preocupe Não é Sabatina Porque A gente está no YouTube Vão lá Dêem uma olhada Porque foi um lindo Um lindo papo Com o Zelito E sobre essa coisa Do Campestre Eu adoro o conceito Do Campestre Eu sei que é o nome do local Mas o Campestre É aquele campo Entre matos Ou entre um mato A gente encontra Bom, aqui tem vários matos E ali no meio Tem um Campestre É uma palavra literária Bonita Até não poder mais Samba Essa samba Que tu buscou E que na tua mão Está puxando também Para vidá-la Para esses formatos Esses formatos argentinos Entre aspas Esses formatos Não sabem Que tem nacionalidade Não somos nós Que vamos atribuir Mas, enfim É o cara de Uruguaiana Que tem essas informações Ou hoje Quem quiser As tem Tu te sente Dentro de um Espaço maior A fronteira Para ti É uma coisa Que te define muito Como é que tu falaria disso Tu Acastelhanado Sou de Uruguaiana De mãe castelhana Igual ao meu pai Não sei Teus pais eu não sei Mas só para citar a música Aquilo lá te define Ou tem algo maior Nesse sul da terra Que é a tua patria tica Como é que tu diria De onde é que tu é Eu sou de Uruguaiana Sou da fronteira E as fronteiras E os portos Têm essa coisa Do hibridismo Do trânsito De culturas Que passam ali De linguagens Que ficam ali E a gente vai bebendo Na minha cidade O samba É fortíssimo Por causa Do destacamento De fuzileiros navais Que teve Lá nos anos 50 40 Uruguaiana Tem uma coisa Muito genuína Do samba Tem até aquela música Do Bebeto Alves Naval Que fala muito Dessa malandragem carioca Que foi para a fronteira Nessa época E fundou Mesmo Tão longe do mar Fundaram escolas Como Filhos do Mar As nossas primeiras escolas Na Filho do Mar Nós estamos a mil quilômetros do mar Então Tem Essa coisa Da brasilidade Mas ao mesmo tempo Do outro lado O sol Se põe na Argentina É uma libra esterlina No cofre do horizonte Como diria o Cabo Deco Já no tema das moedas Mais um lindo exemplo Como a gente Trouxe alguns exemplos Nessa conversa Mais cedo Do sol e da lua Representados como moeda E a minha bisavó Era chibeira Nossa família Família de bulicheiro Então a gente Vai bebendo Desses trânsitos Todos Que Semeiam coisas Na fronteira Mas ao mesmo tempo A coisa maior Da América Mesmo Isso sempre Me comoveu O canto De Mercedes Sosa O ataopajupan Que eu acho que é um gosto Muito comum Que nós temos E isso Me traz muito A zamba Porque a zamba É um dos ritmos Que mais me emociona Eu penso Sei lá Que o coração Tem uma batida De zamba O coração Dessa gente Da pampa Do outro plano Na cabeça do argentino A zamba Passa pelo bailar Pelo dançar E para a gente Não Ela chegou muito mais Como música O pessoal Não está acostumado A fazer essa coreografia Agora estão Curtindo muito Dançar tchacareira A gente vê nos lugares Mas lá Falou em samba Falou em dança Tu é desse ramo Também? Não Não Da dança Eu fui capoeira Posso me considerar Um capoeira Eu comecei na música Através da capoeira Primeira vez que eu cantei Em público Eu toquei instrumentos Berimbau Pandeiro Se alguma dança Que é em mim É o toque de regional O toque de Angola É a capoeira Mas eu não tenho Essa cria De CTG Que é muito legal Também Das invernadas E coisas Que é um grande envolvimento Que o pessoal tem Todo ano Mas ainda está Muito restrito O troço do bailado Aos CTGs Atrás de ti Enfim Atrás de ti Depende de onde Os nossos artistas Do olhar Estão te enquadrando Mas na posição Em que eu estou Atrás de ti Tem duas bandeiras Tem a bandeira Mapuche E essa bandeira Quadriculada Querida de todos nós A Uipala Ou a Ifala Dos povos andinos E tu tem um tema Que menciona ela Como há pouco Tu falaste na Pachamama E isso é muito legal Vamos escutar esse? Vamos, vamos Se chama Revolução Ervamate Revolução Ervamate Oi, oi, galê Namastê Milonga E macramê Aos pargatas nos pés Sempre no rolé Eu vou Do truco ao tarot O sul em meu coração Adonde foi A estampa da comparsa No cheipe Uma revolução erva mate Uma revolução Gervamate Uma revolução Meu palheiro Meu palheiro é o cumbaiá Meu estrivo é o pedal A upala no olhar Biblioteca ancestral A guarda pampa na pele A peleia pelo verde E o chimarrão Meu grau O chimarrão Meu grau Com o bachá Com o bachá Saruel Colorido Tie-dye Caneta e papel E não sei o que mais Eu chego cheio dos Paranauê Digo oi Oi galê Namastê Milonga E macramê Aos pargatas nos pés Sempre no rolé Eu vou Do truco ao tarot O sul Em meu coração Adonde foi A estampa da comparsa No cheipe Uma revolução Que viva A revolução Então O que me chama a atenção Está evidente Que tu estás afim De trazer Na tua música em geral Mas de uma maneira Muito clara Nesse tema O contemporâneo O urbano Quando a gente tem Muita gente Aqui no Rio Grande do Sul Que se dedica Às vezes de uma maneira Belíssima Às vezes nem tanto Mas que se dedica A plasmar Na sua música Na sua arte Aquilo que é Tradicional No sentido Por exemplo Práticas campeiras Que são idênticas Ou que se consideram Idênticas Há 150 200 anos E elas estão descritas Ali naquela canção Não é disso Que tu está tratando Tu trouxeste Quer dizer O truco e o tarot Mas eu estava pensando O cara Era capoeira Não sei até onde Foi na capoeira Mas um contramestre De capoeira É uma coisa É um cordel lá É uma graduação Um contramestre Numa cerca Na campanha É outra coisa É um palanque Cravado Com uma função Específica Tu está afim De fazer Lidar com todas Essas coisas Isso é a revolução Isso é uma revolução Porque tu foste Com esses pares Que poderiam ser Antagônicos E tu colocasse juntos E depois tu dizes Revolução Erva-marte A revolução É Colocar juntos Esses tempos Eu acho que sim Em termos de arte Esteticamente falando Eu acho que É alguma coisa Que a gente se propõe A fazer Porque também A gente Está em todos Esses ambientes Eu não sou Um gaúcho campeiro Sou um gaúcho urbano Mas Sou um gaúcho Não sou campeiro Sou de acampamento Como você disse Então Acampeiro Exato Pode ser Eu transito Nesse meio Da fronteira E da campanha Do Pampa Mas ao mesmo tempo Sou um cara Essencialmente Da cidade Do bolicho E Essas misturas São muito naturais Apesar de que Há sim Uma teorização Claro E uma intenção Claro De confluir Essas coisas todas De que A nossa caneta As nossas mãos Aqui Na guitarra Seja uma espécie De funil Dessas várias informações Nesse tempo De avalanches De informações Que a gente está vivendo Deixa eu dar um micro Glossário Que talvez não seja necessário Mas talvez Algumas pessoas Curtam Ou sintam falta E assim a gente aproveita Porque eu quero te comentar Em seguida Tu falaste No No pai do Zelito Que era um guasqueiro De mão cheia Guasqueiro é o cara Que trabalha couro Para os artefatos Campeiros De uma maneira geral Não precisa ser para eles Mas trabalha com os tentos De couro É um conhecimento ancestral Antes tu disseste Que a avó Tinha sido Chibeira E o chibeiro É o pequeno Contrabandista Isso vem da palavra Shibo Que originalmente É um cabritinho Depois se usava Também para um Borreguinho Pequeno Mas é o pequeno Contrabando Que se passa Tu sabe que tem um cara Que uma vez Fiz algo muito bonito Mesclando Como tu O tradicional E o contemporâneo E eu disse para ele Isso é como se fosse Um preparo De um bom guasqueiro Fino Para um cavalo Mas feito com fibra ótica Em vez de com tentos Com tentos de couro cru Sabe quem é esse cara? É o Dani Drexler E agora tu falando Na revolução do Erva Marte Eu pensei na Ilexlândia Como é que é a tua relação Com esses conceitos aí? Eu acho maravilhoso Eu acho que eles O Daniel O Jorge E eles estabeleceram Uma ponte Com vários artistas aqui E De Porto Alegre O Dani teve Lá em Uruguaiana Quando ele foi tocar No Festival do Guiço Que é em Correntes Do outro lado do Rio E aí Ali que a gente Privou um pouco E ele Festival do? Festival do Guiço Do Guiço É muito bonito Agora há pouco Aconteceu É bem rico Culturalmente E Ele é maravilhoso O Jorge Eles são Teorizam também Esse conceito Da Ilexlândia Esse neologismo Já fala muito Porque Não é só o mate Não é só a pampa Não é só o frio Um mistério todo Em comum Eles cunham Os dois juntos Não sei quem primeiro Sei lá eu A expressão Ilexlândia Por causa de Ilexparaguarienses Que é o nome O nome Científico Da erva mate E aí Olhem o tamanhão Que isso dá Porque toma-se mate Num bom pedaço De Brasil Que não é só o Rio Grande do Sul Acho que o Santelieri Ia gostar Do conceito Sem dúvida O bom plan Mais ainda Que andou lidando Que era Para o mate Direto Puxa Toma-se mate Na Bolívia Toma-se mate No Chile Em todo Prata Então eles pegaram Um pedaço Legal Que mais ou menos Corresponde a esse Sul da Terra Esse corte sul Da América Isso é lindo O Jaime Caetano Brown Também É um sonho comum De vários artistas Essa identidade Que transcende a língua Transcende o idioma E é muito lindo Por exemplo Ter ouvido cantar Em espanhol E ver argentinos Cantarem milongas Em português E eu acho que Essas pontes Estão se abrindo Cada vez mais A internet Foi uma ponte Para além Desses descimentos E então Essa conexão Entre esses artistas Na qual Vários conhecidos Nossos Enfim O Zelito É um desses caras Que fazem ponte Lá com os artistas Do Uruguai A Clarissa Enfim Sempre recebendo Os artistas aqui E visitando eles Lá no fim do ano Em La Serena Então eu acho Que cada vez mais Vai haver Essa integração Agora tu dissesse Um nome Que sempre é chato A gente citar Um nome Porque faltam outros Mas quando a gente Escuta A tua música Ela tem um parentesco Por mais que ela seja Absolutamente própria Original Isso é claro Ela tem um parentesco Importante Com a da Clarissa Ferreira Tem um parentesco Importante Nesse conceito Inclusive musical Inclusive de composição musical E quando tu fala Eu não quero te criar Nenhuma espécie Esse constrangimento No meio No ambiente Não é essa A nossa função Mas quando tu falas Revolução Eu penso Em projeto Em uma coisa Intencional Uma coisa que quer Ir adiante E quer contagiar Tu acha que está faltando No Rio Grande do Sul Um conceito aberto Que se dissemine mais Um conceito aberto De gauchismo De composição De música De fruição Dessas coisas Como esse Em que tu militas Esse em que a Clarissa milita Ah, eu acho que sim Eu acho que sim A gente já meio que Se acostumou A fazer um pouco A margem dos festivais Nosso rolê com a música Como se diz Boa parte das músicas Que eu cantei aqui Essas aqui A última revolução Erva mate Não passou em festivais Mas isso é comum Os festivais São importantes Apesar de que eu acho Que deveria haver Uma abertura maior Para novas estéticas Nos festivais Que dariam conta De abraçar A juventude Não digo nem A minha geração A geração Mais nova que eu Que é a geração Que está lidando Muito bem Com música eletrônica E eu acho Que a tradição Não é botando Numa redoma Que tu vai manter ela É dentro Da dinamicidade Que ela Que ela demanda Então ela tem que estar Em contato com as juventudes Com as novas linguagens Tem que estar aberta Eu acho Para se manter Inclusive Para permanecer Então eu acho É importante que haja Os puristas É importante que haja tudo Gente que faça Música campeira Essencialmente campeira Só com a linguagem campeira Mas é importante Que haja Dentro dos festivais Ou outro Qualquer viés Um espaço Para reformulações estéticas É o que eu acho Sem dúvida Sem dúvida Eu Puxa Me animo a te dizer Que quem busca Esse perigoso conceito Do puro Do intocado Quase sempre Na minha opinião Está demonstrando Que não confia muito Na potência Daquilo com que está lidando A impressão que dá É que se tocar Num elemento Desaba tudo Ah não Mas essa palavra Não se usa Meu Deus Não se fala rolê Não Não se fala em tarô Não se fala namastê Destruiu Já não é mais Morreu Só porque tu quer É todo o contrário Este cara nos prova Que é todo o contrário Que tem Muita coisa nova Propositiva Interessante Sofisticada Para a gente compartilhar E escutar Nandico Saldanha Muito obrigado Eu que te agradeço Cara Nós estávamos juntos Lá na Na Califórnia Em que eu Tu ganhaste Com a sangra do Pedro Lira Eu estava com o trofeiro Da meia noite lá E eu te vi de longe E um prazer Estar aqui contigo Tenho admiração Por teu trabalho Vida longa E o canto do sul da terra Te vi de lejos Milonga E ora Está no cerca Testoi Que bom Devíamos ter nos aproximado Antes Muita gente boa Vem me falando De ti Do teu trabalho A gente vai ficar por aqui A gente tem que Encerrar A abóbada azulada Como é A moeda de luz Passou É assim Ela passa A gente vai encerrar É claro Ouvindo mais Nandico Saldanha E a gente Fica por aqui Até fica Mas até a próxima lua Com cantos do sul da terra Fui dar um rolê Na praça Quando voltei A minha casa Tinha virado Uma farmácia E o mercadinho Da dona vizinha É onde vejo Funcionando Uma nova academia Já a livraria Já a livraria Da esquina Agora é uma igreja Onde mal se lê a Bíblia Logo retornei Bem ao início E no lugar da mesma praça Só se vê um edifício Não podemos se entregar Para os drones De jeito nenhum Amigo e companheiro Se é remoto O controle É bacural E não tem jeito Não podemos se entregar Para os clones De jeito maneiro Amigo e companheira Vou resgatar O meu bodoque Tem a mira Mais certeira Não quero pós-verdades Não quero shoppings No lugar de um parque Não quero ir a Marte Não quero Coca-Cola No meu mate Ainda não é tarde Não quero armas Quero amor e arte Mas não podemos se entregar Para os drones De jeito nenhum Amigo e companheira Se é remoto O controle É bacudagem Não tem jeito Não podemos se entregar Para os drones De jeito maneiro Amigo e companheira Vou resgatar O meu bodoque Tem a mira Mais certeira Não quero pós-verdades Não quero shoppings No lugar de um parque Não quero ir a Marte Não quero Coca-Cola No meu mate Ainda não é tarde Não quero armas Quero amor e arte Mas não podemos se entregar Para os drones Não quero ir a Marte Não quero ir a Marte E a Marte Não quero ir a Marte Mas não podemos se entregar Para os drones